E fala aí galera, critico, trazendo mais vídeo pra vocês E dessa vez aqui trazendo mais um react E hoje vamos reagir ao vídeo Imitando o Whindersson Nunes Do Brian Fritz Não reparem a minha cama desarrumada É todo vídeo assim, mas Vamos lá então Go Deixa eu me ajeitar aqui né, pra câmera Aí quando eu contar até 3 tu dorme, tá? Profundamente, vamos lá Quando você acordar Você vai ser o Whindersson Nunes Quando você acordar, você vai ser o Whindersson Nunes Cada vez que eu estalo os dedos Você vai ser o Whindersson Nunes totalmente E você tem plena certeza que você é o Whindersson Nunes 1, 2, 3, 4, 5, 6 Vai gravar não comigo? Editar o vídeo Editar o vídeo Já não tô a camisa Amaral, editar o vídeo Boneco não, Amaral Só tem esse boneco É só dançar E aí galera que assiste meu canal Tudo bom com vocês? Comigo tá tudo bem Eu tenho que cortar o cabelo esses dias Mas tem aqui a agenda Sorocaba Aqui nós estamos aqui no centro também de Goiânia Dia 11 de outubro, não esquece o Manau Aquele que, supor Eu acho engraçado quando você mora no apartamento Que você tá aqui de frente Eu gravo no Mickey A vizinha tá me olhando velho A gente não pode nem abrir a janela Não pode nem falar Pelo amor de Deus, meu Deus Vou fechar a porta Mas avisando pra vocês Que tem show no dia 13 de outubro Dia 14 Por quê? É porque nós já ostentam, rapaz Vai falar maldade pra vocês Uma vez eu fui andar de avião Meu Deus do céu Eu passei pelo negócio Fui pipipipipipi Na hora que eu fui ver 11 de outubro Nós vamos tá aqui em Brasília Corre cor pro seu, hein? Do nada ele fala duro Quem tá ligando, bicho? No mês de vídeo Por quê, Braia? 3 mil? Tu quer 30 mil? 30 mil? Eu mando pra ti Já tá na tua conta Aqui comigo assim Mas por quê, Braia? Porque no... Impô... No... Fadi, obrigado, viu? Porque eu tô precisando Você é muita ostentação Eu sei Ei, Amaral Traz bem meu, 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 meu Tu corta daqui Tu corta daqui, tá? Tu pega bem meu violão Tá aqui, ó Tá do lado, tá? Pega aí, meu violão De 11 de setembro Tem show em Macapá De 18 horas, cara Não me atrapalha Eu tô gravando aqui Tu pediu pra pegar Sim, macho Mas tu sabe bater na porta, macho Eu tô aqui O Luan Santana Tu vai querer mais alguma coisa? Macho, vai pra lá, cara Eu tô gravando aqui Já comprou os fãs? Tu quer... Tu já comprou? Já Caviar? Precisa de dinheiro 3 mil? Tu quer 3 mil? Eu quero ir pro kart Jogar futebol Futebol Esse cara é igualzinho, mano Eu lancei uma parádia nova Mas no dia 31 de outubro Tem o quê? Berlim Aqui tá a tabela de preço Do nosso show 5 mil, 10 mil Porque eu sou ostentação Agora eu vou tocar tão linda Mas antes de tão linda Show em Goiânia, hein? Qual é a senha do Eita? Vou estar no programa do Danilo Gentili Dia 21 de outubro Dia 4, corre Que eu também vou estar no Natal Olha aqui na descrição do link abaixo E vamos lá Eu não sei mais qual a música eu invento Porque eu inventei mais 7 Se eu tô com a Luisa Eu vou ter que inventar a oitava Como é que eu vou inventar a oitava Se eu tô com a Luisa? Vou ter que terminar Pera aí Amor, tem que fazer uma música nova Luisa, hoje a gente separa Amanhã a gente tá junto Vocês tem que entender uma coisa Uma coisa que tem que se juntar com a outra Eu tava passando procurando pokémon Gente, na hora que eu procurei O pokémon que eu puxei aqui o salário Que eu fui falar pokébola Dia 11 de janeiro Nós temos show aonde Em São Paulo Tá aqui, ó Pintira, Pintira Pintira Fazendo negócio de chão Por favor Pois é isso aí, galera Se você gostou desse vídeo Volta lá no Facebook Clica lá no Facebook E se lê Pois é isso aí Muito obrigado por vocês terem assistido esse vídeo Até aqui Ei, Amaral, tá mudando aqui Eu acho que a hipnose deu errado Ei, Amaral Eu acho que eu tô indo É possível Alô, Lombardi Chama o Silvio É porque vê a hipnose deu errada A gente é o primeiro canal Mais influente de YouTube No mundo É no mundo Porque eu vou passar de todo mundo Você é do mundo Graças a vocês Porque vocês são tops Vocês são fóruns E se você gostou desse vídeo Pois é isso aí Nossa, tio Eu assisti esse vídeo Que ele falou assim, senão E é porque Amaral Ei, Amaral Oi Amaral O que é? Tu quer que eu divulgue teu vídeo, cara? Pelo amor de Deus, bicho Vem aqui, hein, mar Ô, mar Vem cá Vem cá, pega lá O negócio vai editar Não sei se eu vou divulgar teu vídeo, não Você não Tu vai pra onde agora? Não sei se eu vou te divulgar, não Vou me contar com a Luísa Se é fitness Se é fitness Eita, aquele Esqueceu a câmera ligada Galera, se inscreve no meu canal Eu sou o Lucas Amaral Tá aqui, ó O link aqui em cima da tela É só clica aqui É nóis, é nóis, é nóis Bing Bing Agora eu ia imitando o Japa Cara, antes que alguém aí que às vezes não conhece o Brian Eu tipo, eu conheço ele, mas não acompanho o canal Ele é amigo do Whindersson Então não fica Ah, tá imitando o Whindersson Cara, a voz dos dois é muito parecida no final ali Quando ele afinou a voz Ah, para a paroxítonas Eu não sei falar Cara, ficou igualzinho, mano E o negócio no dente branco Porque o Whindersson fez Branqueceu o dente, sei lá Nossa, velho Ficou muito foda É... Se você gostou, deixe seu like Se inscreve no canal Se você não for inscrito As redes sociais vai estar aparecendo aí na tela E também está tudo na descrição Dá uma conferida aí E é isso, galera Muito obrigado por ter acompanhado até agora Cara, muito foda o Brian Eu vou acompanhar mais vídeos dele aí Trazendo um react, tá? É só vocês pedirem Até a próxima Tchau